Olha, boa a sua pergunta. Eu não demonizo o feminismo por completo, tá? Existem faces desse movimento que foram importantes. Por exemplo, permitiu a lei do divórcio para aquelas mulheres que se viam em uma relação falida, sem felicidade. Permitiu o direito de guarda, porque senão elas não iriam se separar nunca do homem e correr o risco de ficar sem os filhos. Criou creches para aquelas mulheres que gostariam e necessitavam de ter uma vida profissional e sustento financeiro. Criou delegacias especializadas para as mulheres que sofrem de violência doméstica, de violência física, de violência psicológica. Mas sim, existe uma face desse movimento que é cruel, que é separatista, que gera a guerra entre os sexos, que coloca as mulheres contra os homens, que ensinam, que tentam ensinar para as mulheres que elas devem ser empoderadas, serem superiores dos homens, devem tratar os homens assim como elas foram tratadas, um revanchismo, né? Que elas não precisam de um homem para nada e que elas devem focar só na carreira. Ensina que talvez a felicidade esteja no financeiro, na carreira e não na família. E por aí vai implementando um tanto de crenças que são disfuncionais hoje para as mulheres e para os relacionamentos amorosos. Espero ter ajudado. Beijo.